Concedo a palavra ao deputado Domingos Dutra, Solidariedade do Maranhão. Senhor presidente, o ano passado, esta casa aprovou em segundo turno a PEC 57A, que trata da erradicação do trabalho escravo. Foi uma das sessões mais bonitas que este parlamento promoveu, onde a sociedade civil, os artistas convenceram a maioria desta casa de que é incompatível o desenvolvimento nacional com a atitude de uma minoria de proprietários urbanos e rurais que teimam em manter a prática similar ao trabalho escravo. Portanto, há um ano e meio que esta emenda está no Senado, está na pauta do Senado desta semana. Mas, infelizmente, o senador Romero Juca está condicionando a aprovação da PEC a uma regulamentação prévia. Eu nunca vi, não tenho notícia, de que se regulamente uma matéria antes que ela tenha a sua tramitação concluída. E nesta proposta que o senador Romero Juca apresenta ao Senado, através do projeto de lei 432-2013, ele praticamente inviabiliza a emenda constitucional, porque ele muda termos que são fundamentais para caracterizar o trabalho escravo no país. Como, por exemplo, ele quer substituir jornada exaustiva, condições degradantes de trabalho, apenas pela expressão trabalho forçado. O senador Romero Juca quer que a expropriação de propriedades, aonde haja o trabalho escravo, só ocorra após o trânsito em julgado da ação criminal. É evidente que, num processo judicial demorado, aonde os proprietários têm bons advogados, é evidente que um processo criminal para apurar a prática de trabalho escravo vai demorar anos e anos. Por fim, o senador Romero Juca quer responsabilizar apenas os proprietários diretos e não aqueles que, por acaso, tenham arrendado o imóvel. Portanto, nós esperamos que o Senado da República aprove a PEC 57A nos termos que foi aprovado por esta Casa. Já são mais de 14 anos que essa emenda constitucional tramita. Foi uma luta árdua que nós tivemos aqui para aprovar em segundo turno. A bancada ruralista acrescentou à emenda constitucional que o trabalho escravo também poderia incidir na área, só para terminar, para não ficar apenas restrita à zona rural. E quando se tentou aprovar essa emenda com o acréscimo que a bancada ruralista fez, nós tivemos aqui enorme dificuldade. Portanto, eu não espero que o Senado Federal, na próxima semana, aprove esta PEC nos termos que nós aprovamos aqui. A definição de trabalho escravo já está no artigo 149 do Código Penal, está na legislação internacional, nos tratados internacionais que o Brasil é signatário. Portanto, é inaceitável a demora, e mais inaceitável ainda, a demora de aprovar uma emenda constitucional para a gente se livrar de uma vez por todas dessa praga do trabalho escravo. Eu sei que a maioria dos produtores, a maioria dos proprietários são honestos e não tem essa... para uma comunicação...